O terceiro amistoso do Pato Futsal aconteceu no ginásio Alcides Pan em Toledo. Neste contra-ataque, tabela de Ian e Duduzinho. Duduzinho mandou para o gol. 1x0 o Pato em cima do Esporte Futuro. O Toledo trabalhou bem a bola e Arthur cruzou para Lucas, empatar. 1x1, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Duduzinho limpou a marcação e tentou o passe. A bola sobrou para Ian, que cruzou e do outro lado, Bob mandou para as redes. 2x1. De novo, Duduzinho passando pelo marcador e avançando. Na frente do goleiro Renato, ele mandou no cantinho. 3x1 o Pato Futsal. O Toledo reagiu. Bom lançamento de Renato para Pirulito. Ajeitar e no giro mandar para o gol. 3x2. O Pato saiu de trás. E Neguinho encontrou o pivô Tom. Partiu para o gol, limpando a marcação e batendo forte. 4x2, Pato. Na sequência, passe de Tom, que rasgou a defesa do Toledo. Ela sobrou para Zé Marques. Conseguir espaço e fuzilar Renato. 5x2. No minuto final, reação do Toledo. Com goleiro linha, Pirulito tocou para Gabriel fazer o terceiro. E após cobrança de falta, o Toledo foi rápido no lateral. Xuxa fez o quarto. Final de jogo, Toledo 4, Pato Futsal 5. O Pato encerra uma série de três amistosos. No sábado, o time estreia no Paranaense em casa contra a Ema de Mariópolis. O Pato encerra uma série de três amistosos.